Música Nosso muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando mais uma edição do programa Conversa com o Presidente. Estamos, obviamente, aqui na sala da Presidência. Estamos sendo recebidos pelo vereador Marcelinho de Molinero, presidente aqui do Poder Legislativo. Boa noite, vereador. Obrigado por nos receber mais uma vez aqui na Presidência. Boa noite, Gleison. Boa noite aos telespectadores do Canal 16, TV Câmara. É um prazer enorme estar mais uma vez recebendo vocês aqui nesse gabinete da Presidência, no qual, nesse bate-papo quase informal, Gleison, nós conseguimos mostrar um pouquinho do nosso trabalho do dia a dia aqui dentro da Câmara de Vereadores. Recebendo toda a comunidade eritinense, né? Com o maior prazer, recebendo através das telinhas, né, toda a comunidade eritinense e cada vez mais estar assistindo, tendo uma audiência muito maior, nossa TV Câmara com qualidade, apresentando essa TV comunitária à população de Erechim. Presidente, o senhor começou a sua gestão muito determinada a implantar padrões de qualidade e produtividade aqui no Poder Legislativo, né? Valendo-se disso do PGQP, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, já iniciou o ano estabelecendo esse novo critério de trabalho, de atendimento à comunidade e, recentemente, o senhor esteve em Porto Alegre num evento internacional desse programa. Fala pra gente um pouquinho o que foi esse evento e o que a comunidade eritinense pode ter de retorno desse investimento que é o PGQP. O PGQP foi uma das nossas metas nesse mandato de presidente do Poder Legislativo e já começamos a colher os frutos. Fomos a Porto Alegre num encontro internacional do PGQP, onde alguns servidores concursados do nosso Poder Legislativo, nossa Câmara de Vereadores, são pessoas que vão dar prosseguimento ao PGQP aqui dentro da Câmara de Vereadores, participaram e tiveram a oportunidade de ver cases de outras empresas, do setor privado, eu acho que nós temos que copiar muita coisa do setor privado que dá certo, dentro do poder público, nós podemos nos espelhar em alguns casos de sucesso para poder darmos um serviço de qualidade à população que requer os serviços da Câmara de Vereadores. Tivemos palestras com indianos, chineses... Foi evento internacional. Internacional, norte-americanos, então é um evento muito bom e brasileiros também, muitas empresas que receberam as suas premiações e muitas daqui de Erechim, que tiveram a sua premiação desde medalha, troféu prata, troféu bronze, com muito orgulho, algumas empresas já atingiram esse patamar. E essas pessoas aqui da Câmara de Vereadores, os funcionários, foram lá ver para sentir o gostinho e nós estarmos o ano que vem também recebendo essa premiação de qualidade, que nós termos dado um serviço de qualidade para a população de Erechim. Nós já podemos ver nos corredores aqui da Câmara algum implemento já do PGQP, como algumas coisas visuais, cartazes, e a gente está trabalhando bastante no setor do PGQP da sustentabilidade. Estamos com alguns projetos para podermos reaproveitar a água da chuva aqui dentro do Poder Legislativo, a economia de papéis, reciclagem de todos os papéis que são produzidos aqui, que iam para o lixo e agora nós estamos reciclando todos os papéis produzidos pelos gabinetes da Câmara de Vereadores, desde jornais, ofícios, tudo, tudo é reciclado. Então, são várias atitudes que nós estamos dando aqui dentro do Poder Legislativo que nós vamos colher os frutos no amanhã. Presidente, o senhor sabe que, até conversando com alguns empresários, pessoas que não têm muita ligação com a política, e quando o senhor anunciou esse programa, em especial essas questões de sustentabilidade, muitos empresários até se mostravam, assim, espantados com o caráter de profissionalização que o senhor quis implementar aqui no Poder Legislativo. Será que é tão difícil os demais setores públicos também ter esse caráter de profissionalização? Há exemplo do que acontece na iniciativa privada, na sua opinião? Eu acredito que não, é só ter a boa vontade, quebrar algumas barreiras e alguns vícios que existem em vários setores públicos. Pessoas que se acomodam através de um concurso público, acabam achando que não tem que melhorar o seu atendimento, isso tudo vai dificultando cada vez mais e engessando o setor público. E no privado não acontece isso, porque não tem essa estabilidade, se o funcionário não produziu, não fez, não cumpriu as metas, ele acaba sendo demitido, alguma coisa assim, mas eu acho que é uma necessidade da empresa estar sempre produzindo. E nós no setor público também podemos, apesar de termos um concurso, que é necessário, de ter pessoas com estabilidade, mas nós temos que implantar meios que essas pessoas que produzam, que façam o setor público crescer também, acabam tendo um plano de carreira que elas possam agregar e crescer dentro do setor público, e não só por indicações políticas. Mas, em 2011, a Câmara de Vereadores iniciou a sua jornada anual com novos servidores, e a grande maioria servidores concursados. Os resultados do trabalho desses concursados, que avaliação o senhor já consegue fazer decorridos seis meses? Muito bom. Os concursados aqui da Câmara estão dando uma resposta muito boa dentro do Poder Legislativo, estão captando e se inserindo em todos os programas que nós temos dentro da Câmara de Vereadores, e dando resultado maravilhoso. E, além disso, Gleison, além de nós termos profissionais qualificados, concursados dentro da Câmara de Vereadores, nós reduzimos a nossa folha de pagamento. Então, com muito orgulho, nós estamos dando o mesmo atendimento com uma folha de pagamento muito menor. Mas, presidente, eu tenho que lhe fazer uma pergunta aqui. Eu vejo tanto empenho de sua parte em buscar se espelhar na iniciativa privada, trazer programas de qualificação, de gerenciamento, a exemplo do que já existe na iniciativa privada, e trazer aqui para o Poder Legislativo. Então, eu tenho acompanhado a imprensa, onde notícias dão conta que o senhor não concorre mais. Fala para a gente o que procede, isso não procede, o que está acontecendo, presidente? Eu tenho uma visão, e a partir do momento que eu lancei minha candidatura no meu primeiro mandato, mandato passado, esse é o meu segundo mandato como vereador, e tive a graça, a felicidade de ter sido eleito já na primeira vez que eu concorri a vereador. E houve uma redução na época, era de 21 para 10. De 21 para 10, a primeira vez que eu me candidatei já era um número reduzido de vereadores, e tive a felicidade de ter essa eleição. E desde o momento que eu fui candidato pela primeira vez, eu acreditava que o vereador tem que ter, no máximo, dois mandatos. Mais que isso, as pessoas acabam se acomodando. E se a pessoa é candidata a vereador, isso aqui não pode virar um emprego, uma continuidade de renda para a pessoa. Isso aqui tem que ser uma oportunidade de tu se dedicar, do vereador se dedicar à comunidade. E eu acho que com dois mandatos eu consegui cumprir todas as metas que me propus, e os eleitores aceitaram me dando voto. O senhor teve um crescimento de 30% de uma eleição para outra, porque da primeira o senhor fez quase 1.700 votos, já na segunda foram 2.500 votos. Sinal que o trabalho repercutiu dentro da comunidade. Então, isso é que o nosso trabalho estava no caminho certo. E se estava no caminho certo, eu acho que o momento é dar oportunidade, e vários eventos programados aqui dentro do Poder Legislativo, por essa presidência, dão conta que a gente quer que novas lideranças surjam. A gente não quer abafar nenhuma outra liderança. Então, para isso, nós temos que dar oportunidade que outros jovens se candidatem a vereador e venham a fazer o seu trabalho com a maior boa vontade, com a maior força, com ideias novas, e é assim que vai se representando a comunidade como vereador no município de Erechim. E um desses programas que a gente pode ver, é o Vereador Mirim. É um incentivo que a gente está querendo dar para as crianças do nosso município, crianças de quinta à oitava série, que venham fazer a boa política dentro da sua escola e venham trazer para a Câmara e ver o processo legislativo como representantes efetivos da comunidade. Antes de nós entrarmos na questão do Vereador Mirim, só para finalizar esse assunto, o senhor, então, não concorrendo mais a vereador, sai definitivamente do cenário político ou pretende ir mais além, quem sabe, uma candidatura majoritária? O que passa na cabeça do Marcelinho, até para o telespectador, que eu tenho certeza muitos são seus eleitores, e estão ansiosos para saber o que vai... Marcelinho está fazendo tanta coisa boa, está trazendo projeto bom, projeto da iniciativa privada, e agora não concorre mais. E aí, como é que fica? Em quem a gente vai votar? Quem vai ser o nosso representante? Eu trabalho muito com motivação. Eu tenho que ter algum desafio a mais para evoluir e para poder prestar um trabalho para a comunidade. Senão, a gente vai cuidar dos nossos negócios e dar continuidade à vida familiar e tudo mais. Então, se tiver uma oportunidade, um novo desafio, pode ter certeza que vou abraçar e tiver o entendimento, junto com a população, com os eleitores do município de Direchim, tiver a perspectiva, acharem que o meu é um bom nome para concorrer a algo a mais, estarei à disposição para novos desafios. Aí, você tem como crescer, como mostrar uma diferença, um trabalho diferente. Mas eu acho que estou encerrando um ciclo dentro da Câmara de Vereadores, com os bons projetos, com bom trabalho e se não tem novos desafios, a gente acaba se desmobilizando. Está certo. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Olha, o programa Converso com o presidente hoje está interessante. Isso tem uma série de assuntos aí que o presidente Marcel de Molinera está trazendo para você, telespectador, que acompanha o Canal 16. E olha, se você tem dúvidas, sugestões, você pode utilizar, sim, as redes sociais para contatar a TV Câmara. No Twitter, o nosso endereço é arroba TV Câmara Erechim. No Facebook, TV Câmara Erechim é o nosso endereço ou através do e-mail tvcâmara arroba camaraerechim.rs.gov.br Já voltamos com mais Conversa com o Presidente. Assuntos polêmicos e importantes, convidados e interessantes para um debate franco de ideias, sempre para que você, telespectador, possa chegar às suas conclusões. Programa Direto ao Ponto. semanalmente aqui na TV Câmara a partir das 21 horas. O município de Erechim possui cerca de 100 mil habitantes. Cidade de avenidas largas e belas praças. E é para você que a TV Câmara estará levando muita cultura, informação e entretenimento. Poder Legislativo de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Se você encontrou ou perdeu documentos, procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores. Lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação. O Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Conversa com o Presidente. Estamos, obviamente, sendo recebidos aqui na Sala da Presidência com o presidente Marcelinho de Moliner. Não somente a TV Câmara, mas todos vocês, telespectadores, membros da comunidade arexinense. É sempre um prazer a TV Câmara poder conversar com o presidente e poder levar as informações de quem comanda aqui o Poder Legislativo sobre o que está ocorrendo. No primeiro bloco falamos um pouquinho sobre esse importante programa de qualidade e produtividade que é o PGQP. Está sendo implantado nesse ano aqui na Câmara de Vereadores e muitos resultados em termos de atendimento, trabalho, eficiência já podem ser vistos aqui pelo Poder Legislativo. Também falamos sobre eleições de 2012, falamos rapidamente sobre o vereador Mirim que agora vamos adentrar mais especificamente. Como está, vereador Marcelinho, essa questão do vereador Mirim? Também um projeto de sua autoria, o senhor se propôs como ser uma das marcas da sua gestão neste ano de 2011. O vereador Mirim. Já começamos a ver algumas mobilizações, o que podemos falar desse importante projeto? Nós, primeiro, nesse projeto que eu levo com muito carinho porque a gente vê a necessidade de formação de novas lideranças, num primeiro momento nós visitamos todas as escolas do município onde levamos o projeto às suas direções. Fomos muito bem recebidos em todas, eu consegui estar em algumas escolas, não consegui estar em todas, mas a estrutura da Câmara nos auxiliou nesse momento onde nós apresentamos o projeto do vereador Mirim. Já estamos na fase de receber inscrições, já temos várias escolas que já fizeram suas eleições internas para decidir quem vai ser o vereador. Após as férias escolares de julho, nós vamos iniciar com os vereadores Mirim eleitos a primeira sessão plenária. Vai ter, no mínimo, uma reunião mensal no qual esses vereadores Mirim vão discutir os problemas que acercam com a comunidade escolar e protocolar pedidos que vão ser efetivados pelos vereadores. Então, é todo um processo legislativo igual ao que a gente recebe aqui, diariamente, no Poder Legislativo, vai ser o mesmo processo com esses vereadores Mirins. Então, a partir desse momento, estamos dando início a esse processo efetivo e após as férias de julho, vamos ter a primeira reunião onde vai ser eleita a mesa diretora Mirim, igual como acontece na Câmara de Vereadores. O que representa isso, vereador? O que representa ter retomado esse projeto Vereador Mirim, essas novas gerações se inserindo na política? É, é importante porque nós somos carentes não só aqui em Exima, no Brasil inteiro de lideranças não só políticas, mas empresariais, no seu meio social, lideranças de bairros, e isso é necessário para a sociedade organizar um sistema democrático como nós temos hoje, dar prosseguimento a essa democracia. Então, melhor do que inserir lá no seio da escola onde existe aquela pureza das crianças, onde tem essa liberdade para surgir novos líderes sem vícios, líderes que queiram o bem da cidade e colocar em suas mentes que o objetivo de tudo é o bem maior que é nosso município de Erechim. Uma outra excelente notícia que nós tivemos e o senhor em especial foi um dos protagonistas foi a visita do piloto internacional de rali, o Palmeirinha, esteve aqui na presidência entregando ao senhor um livro sobre rali, um anuário sobre o rali internacional onde consta uma foto do carro dele com um adesivo fazendo uma menção em Erechim. Fala um pouquinho para a gente sobre essa conversa até para quem está nos acompanhando acompanhe agora um pouquinho das imagens enquanto o presidente fala aqui um pouco sobre essa visita das imagens que a TV Câmara fez da visita. É, com grande satisfação recebemos esse piloto tão integrado com o município tão querido pela população de Erechim nos ralis que são realizados aqui no município e está levando o nome de Erechim para o mundo no campeonato mundial de rali com adesivo no seu carro e nos trouxe aqui um livro o anuário do rali mundial no qual aparece o piloto estampado na sua porta do carro o nome de Erechim. Isso também eu gostaria de destacar isso tudo é fruto do trabalho imprescindível das pessoas que comandam o Erechim Autosport Clube um trabalho voluntário neste ano contou com mais de mil voluntários para a realização e o sucesso total deste rali que já é uma marca mundial e me confessou o piloto Palmeirinha aqui que sem dúvida nenhuma é o melhor rali realizado no Brasil e um dos melhores do mundo segundo ele a satisfação de ver o público como abraça o rali vai nas nas especiais curte acorda de madrugada faz o seu churrasco não tem igual no mundo parecido segundo ele só na Argentina então é com grande satisfação nós estamos se tornando uma capital nacional do rali já somos sul-americana com certeza vamos ser e pode ter certeza que com o trabalho de dinamismo desses voluntários que comandam o Erechim Autosport Clube vamos ser uma capital mundial do rali que bom e elevando sempre o nome de Erechim não existe uma coisa mais de repercussão do que o esporte para trazer um nome positivamente de uma cidade presidente tem um outro assunto aqui que eu gostaria que o senhor comentasse que é até uma reunião que o senhor esteve participando que é um assunto que o senhor está mobilizando diversos setores que é com relação ao PROCON o que é este assunto presidente nós também como gestores públicos aqui dentro do poder legislativo os vereadores são autores de muitas leis municipais e nós temos que fiscalizar o cumprimento dessas leis nós temos três leis municipais com relação às agências bancárias do município de Erechim o senhor inclusive trabalha nessa questão das agências bancárias desde o seu primeiro mandato correto nós temos que os bancos são os maiores recordes de lucro que a gente vê anualmente sendo divulgado e no mínimo que nós temos que exigir é um atendimento digno para a população e aqui no município de Erechim nós estamos fazendo isso aí então nós temos três projetos de lei oriundos do poder legislativo um que determina o tempo mínimo tempo máximo de espera de 30 minutos numa fila bancária de autoria do vereador espanhol que também o outro projeto que determina que todas as agências bancárias para as pessoas esperarem tem que ter cadeiras também da autoria do vereador César Augusto Caldarte e o terceiro projeto de minha autoria do vereador Marcelo de Moliné que faz com que todas as agências bancárias tenham câmeras de monitoramento no qual tem uma presta uma segurança para os clientes dos bancos e também para os bancários no qual se tem uma visão dos assaltos que ocorrem várias vezes muitas vezes até de filhos que acabam assaltando o próprio pai com o cartão vai lá e saca principalmente de pessoas idosas pessoas idosas que é o nosso maior problema então isso é o mínimo que as agências bancárias tem que oferecer a seus clientes e tivemos uma reunião juntamente com o Procon e vamos ter alguma com o sindicato dos bancários e com o Procon na próxima semana no qual vamos reforçar essa fiscalização porque tem ainda algumas agências bancárias que não estão cumprindo essas três leis e em consonância com o Procon Câmara de Vereadores e sindicato dos bancários nós vamos exigir que tenha um atendimento cada vez melhor para a nossa população O senhor também liderou uma campanha aqui do Poder Legislativo que era com relação a todos aqueles objetos entregues como carteiras óculos celulares que acabam sendo entregues aqui no Balcão de Achados e Perdidos como é que está essa campanha as pessoas vieram até aqui retirar seus documentos a Câmara de Vereadores conseguiu dar uma destinação correta para esses objetos nós temos mais esse serviço que é feito pela Câmara de Vereadores que é o Balcão de Achados e Perdidos da Autoria do Vereador Luiz Dionísio Silva de Brito que tem um retorno muito grande para a comunidade nós temos muitos objetos aqui muitos que perdem esses objetos acabam tendo um ponto de encontro na Câmara de Vereadores onde são entregues catalogados e os que a gente consegue entrar em contato muitos que a gente consegue achar entrar em contato a gente já devolve e muitos vêm procurar aqui no Balcão de Achados e Perdidos tem muitos até nós somos parceiros das agências bancárias nesse sentido também damos uma contrapartida muitos cartões de bancos que são perdidos pela população e são encontrados são devolvidos aqui na Câmara de Vereadores nós levamos até agências bancárias para eles darem o destino correto desses cartões de banco então presta um serviço muito grande a nossa comunidade nosso Balcão de Achados e Perdidos Presidente muito obrigado para o senhor mais uma vez nos receber eu estou vendo que o senhor está até meio mal de saúde incrível mas está aqui conversando com a população fica uma mensagem final aí aos nossos telespectadores com grande satisfação que mais uma vez a gente abriu as portas desse gabinete mostrando a transparência total que nós temos aqui dentro do Poder Legislativo pode ter certeza que esse papo franco que a gente consegue ter com você telespectador é o mesmo papo que a gente tem aqui dentro do Poder Legislativo abrindo as portas para toda a população elixinense para ver a transparência total que existe no nosso Poder Legislativo então esse é um dos motivos que nós estarmos aqui no comando hoje da presidência é que seja feito um atendimento prioritário de qualidade para a população de Erechim esse foi o presidente Marcelinho de Molinera essa figura carismática que constantemente está recebendo a TV Câmara aqui na sala da presidência o conversa com o presidente hoje fica por aqui lembrando a você telespectador que em breve vem novidade na programação na TV Câmara vem programa novo por aí vem assuntos novos justamente para a gente poder qualificar também os nossos serviços a você que é a principal razão na TV Câmara levar conteúdo informação e muito entretenimento hoje nós ficamos por aqui grande abraço até o próximo programa